A gente diz que uma empresa é vencedora da licitação, depois que ela demonstrou ter o menor preço, se esse for o critério que nós tivermos adotado, vamos dizer que seja o tipo menor preço. Então, depois que ela demonstrar que detém o menor preço e depois que ela for habilitada, aí nós podemos dizer que ela é a vencedora da licitação. Antes disso acontecer, nós não temos ainda um vencedor, nós temos uma empresa colocada provisoriamente em primeiro lugar. É aqui que nós conseguimos escolher os critérios de participação que nos dizem se aquele licitante detentor da menor proposta, se passar pela habilitação, se ele é ou não é capacitado, técnica, fiscal, jurídica e financeiramente. Então, são quatro ordens de habilitação que têm requisitos correspondentes a essas quatro ordens de habilitação que nos dão essa garantia da idoneidade daquela pessoa jurídica que quer contratar conosco. O instrumento convocatório deve prescrever todos os critérios e condições para que dado bem e submetido a avaliação seja aprovado. Essa avaliação não deve se dar em razão do gosto pessoal do sabor dos agentes administrativos. Relacionado a esse ponto, também é importante destacar que a administração deve dispor de pessoas especializadas para análise das amostras, que tenham conhecimento técnico suficiente para julgar as especificidades das propostas apresentadas. Mas, digamos que eu tenha identificado uma necessidade de alteração no objeto. Eu tinha colocado que era de uma determinada medida e vi que aquela medida não é a medida necessária. Então, eu tenho que promover a alteração ali daquelas medidas e isso, sem dúvida nenhuma, já que é uma especificação de objeto, tem o condão, tem a possibilidade de modificar a proposta. Se acontecer esta alteração que incorra numa necessidade de modificar a proposta, eu tenho que reabrir o prazo dos oito dias úteis. Tenho que reabrir o prazo dos oito dias úteis. Isso é uma coisa importante e é algo assim que tem gerado muita nulidade de licitação. A inobservância desse prazo. Porque a lei é muito expressa ao dizer aqui que, em sendo alterada alguma disposição editalícia que implique na alteração de propostas, nós temos que abrir, reabrir esse prazo. Saneamento de falas. O que é saneamento de falas na licitação? É acontecer alguma irregularidade lá na proposta de alguém, no conjunto de documentos de alguém, e você, como pregoeiro, você sanear aquela falha, ou seja, consertar aquela falha que foi produzida para aproveitar aquela proposta. Quando você vai fazer isso, mas não tenho dúvida, os outros licitantes vão... Peraí, seu pregoeiro, você vai fazer... O que é que você está fazendo aí? Você está consertando a proposta dele que veio errada? Eu quero interpor recurso. Aí, quando eu estou dando aula e falo do saneamento, alguém fala assim, mas professor, ele não pode recorrer disso aí? Pode recorrer, né? Agora, porque ele está querendo recorrer, ou porque ele está discordando da minha atuação, ou porque ele está achando que eu estou fazendo errado, eu vou ter que pautar a minha atuação por aquilo que ele acha? O pregoeiro... O pregoeiro... Vocês estão fazendo o certo, vocês estão vindo estudar para ser pregoeiros. E eu recomendei que vocês continuem a estudar. Quanto mais vocês estudarem, quanto mais vocês se prepararem, mais seguros vocês vão ficar da atuação de vocês. E segurança é aquela firmeza que a gente falou que o pregoeiro tem que ter. Então, o pregoeiro não pode se pautar pela conduta do licitante. Nem todas as empresas que tiverem as suas propostas classificadas... O que é classificar uma proposta? Classificar uma proposta é julgar que essa proposta está boa. do ponto de vista formal e substancial. Então, vejam. Essa proposta que a gente classifica, ela trouxe um descritivo correspondente ao descritivo digital. Ela é uma proposta que está com seus aspectos formais regulares. Ela é uma proposta, em princípio, execuível. Ok? Então, essa proposta é uma proposta classificada. Ela não tem defeito, o preço está regular. Ela não ultrapassou o preço máximo. É uma proposta, então, regular. Ok? Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL